Sou toda doce Sou muito doce Sou bem doce Sou toda doce 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 Sou toda doce Sou muito doce Sou bem doce Sou toda doce Sou toda doce Sou muito doce Sou bem doce Sou toda doce 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 Sou toda doce Sou toda doce Sou muito doce Sou muito doce 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 Sou toda doce Sou muito doce Sou todo doce Sou toda doce Sou todo doce Sou muito doce Sou muito doce Sou saudável Tchau. 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 Tchau.